Vai patinar, vai patinar, vai patinar Nossa, essa música é velha, hein? Gente, sem condições, vamos embora Vou pegar uma olhada em casa de novo Vamos correr da chuva Fala comigo Fala comigo Já era chuvinha, mas eu fui embora Já tá bom, vê o que tinha que dar Fui sete, hein, mano? Tinha, o quê? Doze anos? Está molhada, foge da faixa branca, quem é motoqueiro sabe Fala comigo Fala comigo Fala comigo Tá vermelho, mas tá verde com o pedestre ali Fala comigo 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 Fala damit Fala comigo Fala là Vamos lá mano, o XL com a bateria cheia é um monstro. Só não pode escorregar aqui nessa porra. Uma roda só não dá para arriscar, quando é moto ainda dá né. Para casa, caminha quente, eu não quero mais saber desse bagulho de copywriter não, deixa eu tocar o som né velho, deixa eu tocar o som mano, que é o som que estimula os neutros do corpo, da energia. O cara quer me acabar, a chuva sai da parte dele. Chuva, chuva, chuva. Deixa eu ver se dá para passar, dá para passar, bora. Gol, gol, gol. Caralho, chama. Opa, não pode falar chama, que chama é do outro. Cola comigo. Só não pode escorregar. Dá trabalho para os carros cansarem, hein. Dá trabalho para os carros cansarem. Olha o buracão velho, tá louco mano. O bagulho, você viu o buraco velho? Não, chuva, vou desviar, vou fazer o que? Dobrar o joelho aqui ó. Acho que no vídeo não vai dar para ver não. Agora aqui eu vou pegar uma contramão aqui. Vou pegar uma contramãozinha aqui ó, de leve. Olha o tamanho desse calombo. Dá até para pular. Vamos lá. Agora é o seguinte, eu não vou pela rua não, deve ter vários bêbados Cara, apesar que é mó pistona, né mano? Cheio de folha Eu vivo facilmente dessa árvore, mas na pista murada não dá pra arriscar muito Não, essa música, isso aqui não, isso aqui não, velho Aqui me lembro de uma pessoa que eu não quero, que eu não quero lembrar Ah, essa é boa Tá seco? Tá seco, aqui a gente vai Eita porra O bagulho tá mó Bom, escurrei